A ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, lançou um livro na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. No evento, a ministra defendeu a regulação das redes sociais como um X, que está suspenso no país desde sexta-feira por uma decisão judicial. Quando a gente fala hoje dessas redes sociais como um vírus gravíssimo que pode adoecer uma nova pandemia, ainda mais sem regulação como nós estamos, e que é preciso que se regule, é porque, de repente, tudo aquilo que a gente conquistou pode cair por terra por uma sociedade que é insensível a isso.